Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Sabe o jogo I Am Bread? Aquele jogo do pão de forma, simulador de pão de forma que você vai causando caos pela cozinha, dos mesmos criadores de Surgeon Simulator, aquele jogo totalmente sincronizado de cirurgia que você acaba destruindo o paciente mais ou menos. Beleza, a novidade é que esse jogo vai ser lançado para Playstation 4, não só para computador como já foi lançado. E ele chega agora ao console de nova geração. Que bizarro, né? Eles fizeram até um vídeo comemorativo para falar que eles estão entrando no Playstation 4 e fizeram essa paródia de O Maluco no Pedaço. Um vídeo engraçado. Tá citando? Então, eu fico pensando, cara, será que esse jogo devia sair do PC? Será que ele devia chegar no Playstation 4? Eu não consigo imaginar ninguém que chega e fala assim, nossa, eu tenho ido para casa, que massa, vou chegar e jogar o I Am Bread. Não faz sentido. Só se for para mostrar para, sei lá, alguém chega em sua casa e fala, sei lá, dá uma olhada nesse jogo aqui zoado. Ah, legal, beleza, vamos jogar alguma coisa decente. Não sei, cara, mas tá aí. Deve ter algum motivo para ele ser lançado no Playstation 4. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over. Game Over. Game Over. Game Over.